Santidade Santidade Apareceu um anjo A igreja clama por santidade outra vez Outra Deus vai abrir Dias são talhas nos teus pés No que lugar santo é Se conserte volte ao primeiro amor No regido vai acontecer Milagre no deserto Mas se abre quando tem santidade Santidade Na vida do amor eu dou Santidade Na vida do amor eu dou Santidade A vida é nova, a nossa entidade A igreja clama por santidade outra vez O mundo a Deus vai abrir Dias, sandálias nos teus pés, porque o lugar santo é Se conserte, volte ao primeiro amor No Egito vai acontecer, milagre no deserto O mar se abre quando tem santidade Santidade A vida é nova, a nossa entidade A vida é nova, a nossa entidade A vida é nova, a nossa entidade Tire as sandálias da mentira, as sandálias do adutério As sandálias da impureza, o caso é sério Tire as sandálias da fofoca e toda a iniquidade As sandálias da sujeira, Deus te quer Santidade 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 Tire as sandálias, os teus pés bandidos da santuária Se conserte volte ao primeiro amor